A primeira condição para que se fazer um pastorado que seja correspondente à vontade de Deus é a pessoa ser do Senhor. Então, se a pessoa não é do Senhor, a possibilidade dela fazer um pastorado segundo o coração de Deus é zero. Porque o Senhor não tem, e o Senhor só dá o que tem. Existem muitas pessoas que, olha, eu percebi que você pastor ganha dinheiro. Existem outras pessoas... Por ganância, né? Por ganância, está aí entre as características. Existem outras pessoas que dizem, rapaz, eu vejo que exercer pastor tem fama. É uma pessoa que é bem cristiana, já está procurando, aí está entre as características relacionadas. Por obrigação, espontaneamente, seria mais ou menos boa vontade, ou seja, a pessoa está movida. Sabe que uma pessoa pastoreia de maneira obrigada é que não sente prazer nisso. Ou então é aquela coisa, né? Você diz assim, eu tentei fazer de tudo, nada deu certo, então eu acho que é porque eu sou pastor. É. Obrigado. Então, pastoreia por obrigação não tem amor por aquilo que faz. Então, quando você vai ler, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 12, você vai ver que o exercício que permeia todos os outros é o amor. O dom que permeia todos os outros é o amor. E Paulo faz a discussão no capítulo 13. Paulo diz, olha, tem um dom aqui que sobressai todos os outros e os outros não têm a expressão da graça de Deus se não for fundamentado desse. Paulo diz, não adianta você profetizar se não tiver amor, não adianta você dar a vida se não tiver amor, não adianta você ter o dom do conhecimento se não tiver amor. E ele relaciona alguns dons e mostra que o exercício desse dom tem que ser baseado num dom supremo que é o amor. Então, quando a pessoa diz, olha, eu estou aqui obrigado, eu estou fazendo isso por obrigação, vá amarrado naquela expressão popular que diz. Olha, eu estou indo pregar, mas eu não tenho vontade de fazer isso. É porque me botaram nessa função por obrigação. Como ovelha. Pastoriano por obrigação. Como ovelha, como eu poderia identificar que eu estou sendo pastoreado por pessoas exatamente de características inversas dessas aqui? De maneira muito simples. Ela percebe o cuidado de Deus na vida dela. Quando a ovelha, ela de fato está sendo pastoreada por um pastor dado por Deus, capacitado por Deus para pastorear, ela se sente cuidada pelo Senhor. Ela se sente pastoreada pelo Senhor. Porque ela vê o trabalho do Senhor através daquela pessoa na vida dela. Ou seja, ela faz bem. Ela faz bem. A pessoa se sente segura. Certa feita, um irmão chegou para mim e disse, pastor, eu tenho um dom do ensino. Eu tenho um dom do ensino. Eu tenho um dom da palavra. O que é que o senhor acha? Diz, o que a igreja diz quando você ensina e você prega? Deus falou com ela? Quando essas pessoas lhe ouvem, elas dizem assim, Deus falou tremendamente comigo. O Senhor alcançou o meu coração. Então, meu amigo, se as pessoas não falarem isso, você não foi dado a isso. Você não foi dado ao ensino. Porque a capacitação é do Senhor. E quando alguém que tem um dom do ensino, embora que o texto Paulo diga, haja, quem tem um dom do ensino, haja dedicação. Obviamente, eu tenho um dom do ensino, por exemplo. Vai vir para o download. Vai vir tudo. Vai vir tudo aí. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se esmerar. Você não precisa trabalhar. Você não precisa estudar. Você não precisa se aprimorar. Então, Deus já deu tal. É aquela história de má interpretação. A letra mata, mas o Espírito vive sim. Sim, sim. É uma história de má interpretação. Que ela não tem nada a ver com isso. Mas é isso. Como que a igreja identifica que ele é um pastor dado por Deus? Ela se sente cuidada. Como se o Senhor estivesse cuidando. Ela sente o cuidado do Senhor através daquela pessoa. Ela sente o amor do Senhor através daquela pessoa. Ela sente o cuidado do Senhor através daquela pessoa. Ela sente que o Senhor está exortando ela através daquela pessoa. Ela sabe que o Senhor está falando com ela através daquela pessoa. Ela sente o amor do Senhor através daquela pessoa. Porque o Senhor separou essa pessoa especificamente para isso. E há um fato interessante. É que você, separado para isso, seja para o Ministério Pastoral, qualquer outra manifestação de dom e serviço, você não vai sentir prazer em nada a não ser nisso. Você faz uma coisa, faz outra, mas você não se apercebe produtivo. Você vê que isso não lhe agrada. Você faz tantas outras coisas. Você sabe que o que mais lhe toca o coração é aquilo. É o que Deus separou você e lhe capacitou a fazer. E é você fazendo isso que você vai receber o galardão do Senhor. É você vivendo dessa forma que você vai estar edificando sobre Cristo. Porque Cristo lhe separou para assim você fazer. Para você ser dessa forma. Você servir aos santos dessa maneira. É isso que você vai receber.